O japonês agora chora, chora, tem saudade dos colegas, Fukula, Tamaka, Tuvaca, todo mundo pergunta, o japonês responde assim. Preguntaram pra mim, do meu vaca mareira, responde tenho ódio, porque o meu vaca virou mortadeira. O japonês fica sozinha, o vaca foi pro paneira, vai levando meu pita, na brejo plantando, prepô e brindeira. Tem fogo da Itanaca, vaca não quero mais. Eu tocava pra frente, e o vaca temoça, voltava pra trás. Hoje é carne nem queijo, não tenho desejo, pretéria e verdura. Este beijo é churrasco, pra mim é tristeza, pra mim é tortura. Preguntaram pra mim, do meu vaca mareira, responde bonitinho, Preguntaram pra mim, do meu vaca mareira, responde bonitinho, Porque o meu vaca, virou mortadeira. O japonês fica sozinha, o vaca foi pro paneira, vai levando meu pita, na brejo plantando, repô e brindeira. Tem fogo da Itanaca, vaca não quero mais. Eu tocava pra frente, e o vaca temoça, me coria atrás. Hoje é carne nem queijo, não tenho desejo, pretéria e verdura. E o cerveja é churrasco, pra mim é tristeza, pra mim é tortura. Com fogo da Itanaca, tocando o vaca, muito divertido. Se é meu vaca mareira, a bunda senhora, também é vazura. Hoje é carne nem queijo, não tenho desejo, pretéria e verdura. Este beijo é churrasco, pra mim é tristeza, pra mim é tortura. Com fogo da Itanaca, tocando o vaca, muito divertido. E aí